A promoção da liderança feminina em Angola, e não só em Angola, mas em todo o mundo, é fundamental por várias razões. Razões estas que nos vão permitir, certamente, a ter uma ação mais estruturada e construtiva naquilo que é, de facto, os temas relacionados com a diversidade, a inclusão e a liderança feminina. Assim, apresento cinco razões. Equidade do género. A liderança feminina contribui para a promoção e igualdade do género, garantindo que as mulheres tenham as mesmas oportunidades de liderança que os homens, pois apenas isso é essencial para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. E começa por todos nós, por mulheres e homens, nos posicionarmos desta forma. Representatividade. Sem representatividade, continuaremos a ter números desfasados. Continuaremos a ter, por exemplo, apenas cerca de 20% das mulheres em cargos de funções de topo em todo o mundo. Mas estes números são muito mais dramáticos. E, por isso mesmo, a representatividade, ou seja, a presença de mulheres em posições de liderança, garante uma representação mais equilibrada da população, refletindo a diversidade de perspetivas, experiências e necessidades dentro da sociedade. E aqui em Angola ainda temos um longo caminho para o fazer. O desenvolvimento económico e social é a terceira razão. É através do empoderamento das mulheres na liderança que podemos também impulsionar o desenvolvimento económico e social de um país. É através de investimento em projetos, em iniciativas, em negócios de mulheres para mulheres ou de mulheres para todo o mundo. Investindo, de facto, nestes programas, investindo nos seus negócios, nós podemos ter aqui uma contribuição para este desenvolvimento económico e social. As mulheres lidas podem trazer novas abordagens e soluções para os desafios enfrentados pelas suas comunidades e organizações, promovendo o crescimento e a inovação. Investindo, 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 investindo em negócios de mulheres. Ser role model, ser uma referência é a quarta razão. As mulheres lidas podem servir como modelos, como role models, inspiradores para outras meninas e outras mulheres. Na nossa sociedade, na nossa comunidade, no mundo. Mostrando que é possível alcançar o sucesso e influenciar positivamente as suas comunidades, independentemente do género. Que é possível assumir papéis de liderança, independentemente da organização. Mostrando que é possível fazer a diferença. E são essas mulheres que passam a ser referência para outras mulheres e homens. Porque isto... Porque, na realidade, quando falamos de liderança, nós estamos a falar de liderança para mulheres, para homens. E modelos de referência, role models, com os quais nos identificamos, vai permitir continuar a crescer de uma forma estruturada e positiva. Por fim, a tomada de decisão mais inclusiva é a quinta razão. A inclusão de mulheres na liderança resulta em processos de tomada de decisão mais inclusivos e embragentes. Levando a decisões que refletem melhor as necessidades e interesses de toda a população, independentemente do género. Aquilo que eu quero dizer é que estas cinco razões, por muito fáceis que pareçam ser, continuam a ser cinco razões absolutamente importantes e fundamentais para uma mudança. Sim, para uma mudança. Porque senão, não estaríamos aqui a falar de liderança feminina, diversidade e inclusão. É porque os números continuam a ser, a não ser nossos amigos, a não ser. Faltam-nos 300 anos para alcançar a igualdade do género. Se não começarmos agora, provavelmente daqui a 300 anos, continuarão a faltar mais 300. Então, desafio-te. O que podes tu fazer? Se estas cinco razões te permitem também ter aqui alguma ação, significa que já estás no caminho da mudança. E esta ação, de uma forma orientada e construtiva, permite-se que, quando falamos da promoção da liderança feminina, é promover, sim, a igualdade do género. É contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural do nosso país, deste planeta em que vivemos. E espero que, também, seja uma forma de inspirar e capacitar futuras gerações de mulheres líderes. Porque o futuro começa agora. Começamos a construir o nosso futuro com as ações que tomamos agora. Por isso, desafio-te. Junta-te a nós. Vem também refletir, partilhar, naquilo que são os temas da liderança feminina, a diversidade e a inclusão. Então, vamos lá. Vamos lá.